Loqueta Music, os melhores lançamentos. Eu estudei a potoria, me formei bem na agiu, e o tempo é o professor. Eu tava sempre na diretoria, porque sempre ele dizia, o direito tu não aceitou. Foi de castigo, tu tá de castiga que não fazia, se é pra tu passar de olho se eu for na barante. Foi de castigo, tu tá de castiga que não fazia, se é pra, 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 se é pra na barante. Bumba formada na putaria, bonequinha treinada Na arte da dança ela é braba na sentada Me mostra teu poder e representa essa peguinha Que o pai tá on, on line pra putaria Me mostra teu poder e representa essa peguinha Eu estudei a putaria, me formei bem na loja E o DEP é o professor Tu vai sempre na diretoria Porque sempre ele dizia Direito tu não aceitou Foi de castigo, tu tá de castiga que não fazia Cê pra tu passar de olho, cê pra nao na hora Foi de castigo, tu tá de castiga que não fazia Cê pra, cê pra, cê pra, cê pra nao na hora Cê pra, 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 cê pra nao 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 Amém.